Olá, boa tarde, bom dia, eu sou Alex Maurício, sou enfermeiro, estou aqui com Marilene, Marilene da cidade de Itabela, esteve internada no Hospital Regional de Eunápolis na terça-feira passada, né Marilene? E onde Marilene foi submetida à internação para ter o bebê, só que infelizmente o Hospital Regional de Eunápolis não tem, tem neonatal, e onde ela sofreu bastante na unha do Hospital Regional. Marilene, você quer falar alguma coisa agora? O dia que você chegou, você foi atendida? Fui atendida bem, e graças a Deus nós estamos bem agora. Sim, hoje nós estamos aqui no Hospital de Luiz Eduardo de Porto Seguro, não é isso? Você teve o seu bebê aqui, fez uma cesariana, não é isso? E graças a Deus. E outro detalhe, Marilene, é a respeito do descaso, da falta de respeito com você, a humilhação te deixando jogado lá no fundo de um quartinho, coisa que não faz nem com cachorro. E você quer comentar alguma coisa a respeito? Você poderia falar? Pode falar, não tem, não tem, já está livre do perigo, agora já passou, graças a Deus. Agora eu estou livre do perigo, mas passei a humilhação, mas graças a Deus deu a volta para cima. Exatamente. Marilene, gente, teve que vir aqui para Porto Seguro, para fazer o procedimento, a cesariana. Sim, o bebê prematuro, mas o Hospital Regional de Onápolis não tinha suporte para dar ela, porque lá não teve o TNN Natal. Isso foi uma proposta, campanha política da prefeita Cordélia, onde, dizendo que ia ter o disque parto, o TNN Natal e mentira. Senhora prefeita, é mentirosa. Você não pode fazer isso com ser humano não, viu? Tá bom? Deus te abençoe, você tenha mais respeito com as pessoas, com o ser humano que frequenta o Hospital Regional. Estou aqui com Dona Marluz, que é a avó da criança, né, Dona Marluz? Bom dia. Bom dia. Foi bem acolhida aqui no hospital. Graças a Deus. Primeiramente Deus e segundo, é uma médica, excelente médica que tem aqui no porto. Recebeu o Marilene, o bebê e a gente muito bem, porque lá no Neonápolis, a gente foi muito bem.